Salve, salve galera! E aí, tudo bem com vocês? Bom, vocês pediram no último vídeo aí, então nesse vídeo aqui eu vou fazer a montagem da minha bike, ela tá toda desmontada, vou mostrar aí pra vocês. Mas antes de qualquer coisa, já deixa seu like aí no vídeo, isso é muito importante, tá rolando vários likes nos vídeos aí e os vídeos estão indo cada vez mais longe, então já deixa seu like aí pra atingir mais pessoas e mais pessoas assistirem esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve também, já aproveita pra ativar o sininho aí que o YouTube vai te avisar sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E bora pra esse vídeo aqui, então roda a vinheta e bora montar essa bike do zero. Bom, quem tá me acompanhando aí há uns dias já sabe que eu tive que desmontar minha bike pra mandar as duas suspensões pra revisão e eu tava precisando trocar a roda aqui também, que eu já fiz a troca, troquei a folha por uma nova e as duas suspensões já chegaram, então vou ter que montar a bike. Ela não tá totalmente desmontada porque não precisava desmontar literalmente tudo, dá pra deixar algumas coisas montadas, como pé de vela, deixei... Isso daqui é uma coisa que eu gosto muito de fazer, não mexer muito no guidão, não tirar ele da mesa, porque quando você acha uma posição boa, se você tirar, desmontar ele da mesa, demora um pouco pra você reajustar. Você pode fazer marcações e tal pra facilitar, mas eu não gosto muito de mexer, então dificilmente eu desmonto. O pé de vela, eu não vou fazer manutenção, porque eu fiz há pouco tempo atrás, então ele ainda tá de boa, não preciso desmontar ele. Eu já dei uma olhada nos rolamentos dos links, eles ainda tão bons, dá pra usar um tempo. Então, bora montar o que precisa aí e fazer uma revisãozinha aqui na caixa, com graxa toda usada já, tá com bastante sujeira, então eu vou desmontar aqui, dar uma limpada e montar o resto das coisas. A roda, eu vou fazer um vídeo à parte dela pra falar um pouco sobre como montar com o Cush Core, que é um pouquinho difícil, então eu vou dar algumas dicas de coisas que eu aprendi a fazer pra facilitar. Então, eu vou deixar pra um próximo vídeo, mas o resto, vamos fazer tudo agora. Bom, eu não tenho tripé, então eu vou pegar esse negócio aqui de colocar vaso e vou usar ele com tripé. Mas eu já usei muito ele e, meu, faz o papel. Me pediram pra fazer um Dream Build com a minha bike, só que, meu, ainda não é tão Dream assim. É uma bike que já tá um pouco antiga, ela tá meio gasta já, então não tem muito porquê eu fazer isso. Então eu vou deixar isso pra uma próxima bike que eu pegar, que eu espero que seja logo. Já tá na hora de eu pegar uma bike nova. Mas vamos fazer um Build mais simples aí, porque também, senão eu teria que desmontar ela toda. E, meu, daria muito trabalho e eu preciso de algumas ferramentas que eu ainda não tenho. Quem tem ferramenta aí sabe que, meu, é muito caro ter tudo que precisa pra desmontar e montar uma bike. Então, eu vou fazer com um simples. Pra fazer isso daqui eu vou usar, basicamente, duas alens e um pote de graxa pra fazer a revisão dos rolamentos. Mas, basicamente, só isso. Então, bora lá. Bom, vamos começar, então, fazendo aqui a parte da revisão da caixa. Vou tirar todos os rolamentos, passar a graxa nova no rolamento e no quadro. E aí eu vou encaixar a suspensão e dar continuidade no processo. Pra isso eu vou precisar da chavinha Allen. Com todas as chaves que tem, o carnivetinho. Eu tenho esse carnivetinho aqui da Specialized, que meu, ele é muito bom. Ele é pequenininho e ele vai aqui, ó, embaixo do negócio de água. Então, é um canivetinho que sempre tá comigo. Vou precisar de um paninho e da graxa. Vou começar tirando os rolamentos. Olha só o estado que tá isso. Tá muito sujo. Tirar o de baixo também. Olha só. Tá bem sujo. Já tava precisando mesmo dar uma revisão. Só que, meu, a gente acaba sempre deixando pra depois. E acaba ficando nesse estado aqui, ó. Graxa toda suja já. Então, eu vou limpar bem esses rolamentos. E colocar uma graxa nova e voltar aqui pro quadro. Então, esse é um processo que você sempre tem que fazer na sua bike. Sempre desmonta a frente dela. Faz uma revisãozinha rápida aí nos rolamentos que isso aumenta a vida útil deles. Eles acabam durando mais tempo. Então, você não precisa ficar trocando sempre. Mas, fazer esse processo aqui tem que ser sempre. Quanto mais você fizer, melhor. Que aí, os rolamentos ficam bem lubrificados sempre. E... Ficam sempre bons aí pra... Pro uso. E, principalmente, essa parte de baixo do quadro, onde fica esse rolamento inferior. Meu, recebe muita terra sempre. Porque a terra que vem do pneu da frente vem direto aqui. Então, ele é um dos que mais sofrem na bike. Então, tem que sempre desmontar e fazer esse processinho aqui. Isso daqui é bem simples de fazer. Muita gente acaba levando em oficinas e tal. Meu, a gente precisa realmente valorizar o trabalho dos caras aí. E sempre levar quando preciso. Mas, tudo que você conseguir fazer na sua bike, sozinho, é melhor. Porque você começa a entender tudo como funciona. E, principalmente, em momentos de necessidade. Tipo, você tá numa competição. Você tá precisando fazer alguma coisa na bike. E, quando você tá sozinho, se você já sabe mexer nela. Já é um passo bem grande. Que aí, você não precisa de ninguém. Você consegue fazer tudo sozinho. E tem algumas coisas que são bem simples de fazer. Por exemplo, isso daqui. Basicamente, você desmontar a frente da bike aí com uma chave. E aí, você já consegue tirar os rolamentos. Dar uma lubrificada. Dar uma limpada. Esse daqui é o de baixo. Então, são coisas assim que acabam te fazendo evoluir. Porque, basicamente, todo mundo aí que corre de bike. Que, realmente, compete. Quase todo mundo sabe mexer na bike. E sabe resolver problemas que aparecem por acaso. Então, você precisa disso também. Se você ainda não sabe mexer na sua bike. Tem alguns vídeos aí mesmo. Tutorial e tal. Pra você aprender. Mas, tem muitas coisas que são simples. E que você aprende mesmo desmontando e montando. Então, eu já limpei bem aqui esses rolamentos. Vou só engraxar eles de novo. O perfeito seria tirar essa capinha aqui do rolamento. Que aí, as bolinhas ficam aparentes. E aí, engraxar elas todas de novo. Mas, o meu rolamento ainda tá bom. Eu não quero estragar essa borrachinha. Porque, se você não tem o equipamento certo. Você acaba estragando ela. E aí, pra entrar terra aqui. E entrar alguma sujeira. Vai ser bem mais fácil de acontecer. Então, toma cuidado aí também. Com as coisas que você vai fazer. Se você não tem ferramenta e tal. Tenta não mexer. Faz só o serviço mais simples mesmo. Bom, então chegou a hora de sujar as mãos. Eu vou... Dar uma bela lambuzada de graxa aqui. Aonde vai o rolamento. Na parte de cima aí. Na parte de baixo. Lembrando que eu tô fazendo o mais simples aqui da bike, tá? Não tô fazendo nenhuma coisa muito complicada. Fazendo aí o que qualquer um pode fazer. Isso daqui é muito necessário. Principalmente quando você vai remontar a sua bike. Se ela foi pra uma revisão. Alguma coisa do tipo. Se você desmontou a bike aí pra fazer uma revisão. Em alguma peça. Principalmente na suspensão. Quando você for remontar ela. Você precisa fazer isso. Dar uma engraxada de novo e tal. E aí... Você recoloca as peças. Todas lubrificadas. Processinho simples, rápido. E que vai ajudar muito na vida útil da sua bike toda. Pode passar bastante graxa aí. E aí chegou a hora de... Recolocar a suspensão. Que eu nem acredito que já chegou. Tava ficando louco sem andar de bike. E meu, eu sempre fico achando alguma coisa a mais aí pra falar pra vocês. E acabo enrolando um pouco no vídeo aí. Então eu vou... A partir de agora eu vou fazer um timelapsezinho. Da montagem da frente aqui. Colocando a suspensão e tal. E aí... Depois a gente... Volta a dar mais algumas dicas. Uma coisa que eu sempre deixo pra fazer depois é apertar aqui e a mesa. Porque a hora que você monta na bike, você consegue fazer um joguinho segurando no freio. E aí tira todo o jogo que tem aqui na frente. Então... Montou a bike, colocou a roda. Aperta o freio da frente e dá um jogo na bike pra frente e pra trás assim. Que aí você consegue sentir se tem algum jogo aqui. E aí você vai apertando até parar esse jogo. E aí depois você vem e aperta a mesa. Alinhando certinho com a suspensão e com a roda. Então eu deixo isso pra fazer depois. Bom galera, então foi isso. Bikezinha montada. Pronta pra ir lá testar a nova pista. Só tá faltando a roda aí agora que eu vou fazer outro vídeo pra vocês. Então valeu aí por acompanhar. Mais um videozinho. Esse aqui foi um... Bem simples aí montando a bike. Fazendo algumas coisinhas simples aí que todo mundo deve fazer na bike sempre. Pra manter ela em dia. E é isso. Valeu aí. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Pra próximos vídeos. E é nóis. Valeu. Tamo junto.